Eu acho que a Claro deveria me pagar para gravar esses vídeos onde eu falo da Operadora. Tudo bem, não é sempre que eu falo bem dela, em algumas oportunidades eu tenho que puxar a orelha da Dona Claro por conta das letras miúdas nos seus contratos, ou às vezes a ausência até mesmo das letras miúdas nos planos, principalmente de TV por assinatura e de internet banda larga. Mas dessa vez eu estou aqui para falar do Claro Controle 2024. A Operadora apresentou seus novos planos, ou na verdade reajustou, como sempre faz, todos os anos, como uma forma de desejar Feliz Ano Novo para todo mundo. Então, os novos planos, Claro Controle, valem a pena? É legal? É uma boa? É uma cilada bino? Estou aqui para isso, estou aqui para te ajudar. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Eduardo Moreno e você está no Target da D.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Siga o blog nas redes sociais e se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que eu existo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com aquelas pessoas que você sabe que estão em dúvida sobre os novos planos da Claro. Esse vídeo é dedicado ao Claro Controle 2024 e em um vídeo futuro eu comento os planos do Claro pós-2024, porque são esses que receberam alterações. Então, vocês vão ver na tela junto comigo como está o site da Claro anunciando seus novos planos Controle e aí a gente vai conversando baseado nas informações que vocês estão vendo na tela. Começando pelo novo plano de 18GB, que custa R$ 49,90 mensais, esse plano tem 15GB de franquia mais 3GB adicionais para o YouTube. E aqui já começam os meus primeiros problemas com a Claro. 3GB de franquia para o YouTube é insuficiente. Os 15GB de plano para qualquer outra coisa são mais do que suficientes e dependendo do perfil de uso, até mesmo os mais moderados podem utilizar, incluindo o YouTube, sem maiores problemas, assistindo aos vídeos de uma forma mais eventual e aí manter esses 3GB de franquia sem estourar nos 15GB de plano. Na verdade, todos os planos Controle são mais do que suficientes para a maioria dos usuários que gostam de acessar a internet de forma minimamente regular, sem muitas exigências, mas apesar de que este plano Controle com 15GB é o único que não contém uma franquia de dados dedicada para outros aplicativos que também contam com muita demanda de dados, como por exemplo, o Facebook, o Instagram, o próprio Twitter, o TikTok. Então, talvez, para esses usuários que usam muito as redes sociais e que usam muito essas plataformas que vão além do WhatsApp, é recomendado você passar para o plano com 25GB, que no preço de R$ 59,90, que conta com 20GB de plano e 5GB dedicados para redes sociais e vídeos. Pode não ser o melhor dos mundos, mas pelo menos é um plano que atende melhor a quem é mais ativo nas plataformas digitais, porque já conta com Instagram, Facebook, Twitter e X dentro da franquia. Eu sei que vocês vão falar que eu estou chamando o Twitter ou o X de Twitter, mas eu me recuso a chamar aquela plataforma do Elon Musk de X. É um nome chato, é um nome complicado, complicado. É um nome irritante, na verdade. Não tem nada de complicação nisso. Então, a melhor relação custo-benefício está nesse plano de R$ 59,90, que nominalmente tem 25GB, mas está dividido com 20GB de plano mais 5GB nas redes sociais e vídeos, o que também pode ser insuficiente para aqueles usuários mais hardcore, principalmente do Instagram e do Facebook. Por outro lado, é um plano de telefonia móvel. Eu acredito que boa parte dos usuários, mesmo aqueles usuários de baixo custo, já contam com uma internet Wi-Fi em casa. Tudo bem, eu sei que o smartphone é o principal dispositivo para a maioria dos usuários, mas não o plano de dados móveis vai ser o seu principal para navegar na internet ou para fazer tudo o que você precisa. O plano de dados móveis é complementar aquilo que você já tem em casa ou no escritório. Então, não creio que, para a maioria das pessoas, os 25GB serão insuficientes para as principais atividades. E sim, ele tem mais dados do que o plano de 18GB entrega uma relação custo-benefício melhor em proporção ao valor que você está pagando. Mas, se você ainda precisa de mais e também é aquele jogador dos games, se você curte jogos como o Free Fire e outras plataformas, temos aqui assinalados o Asphalt 9, o Free Fire, e aqui eu estou vendo uma Pokébola, um Pokémon, de repente, ou, claro, me ajuda, né? Eu sou velho, né? Enfim, é o plano de 30GB Gaming, onde você recebe 25GB de dados e outros 5GB adicionais para as plataformas digitais. E aqui, a Claro já inclui também o YouTube, Claro TV, o próprio TikTok, o Instagram, enfim, todas as principais plataformas digitais, mas essa franquia dedicada que também é acessível para o Claro TV+, se você for assinante do serviço, e para o YouTube. Ainda é pouco para essa demanda e só piora porque é a demanda de vídeo, mas, de novo, o conteúdo todavia, entretanto, é um pacote de dados complementar a sua internet adicional. Esse plano de 30GB Gaming, ele custa R$ 69,90 por mês e oferece esse combo da alegria para os usuários que estão mais ativos nas redes sociais ou que querem esses jogos para rodar. Eu sei que tem gente que gosta de Asphalt 9, que gosta do Free Fire e gosta de jogar esses jogos em qualquer lugar, então, esse é o plano recomendado. Aí, a gente tem uma pequena pegadinha que a Dona Claro colocou nesses novos planos, que é um desejo antigo dela e de outras operadoras em executar no Brasil o quanto antes, que é o fim do Zero Rate. Vocês estão vendo aí na tela esse ícone do WhatsApp que eles colocam aí como ilimitado? Pois bem, ele não tem consumo de nenhuma das duas franquias de dados. Porém, se o seu pacote de dados, se a sua franquia de dados, acaba, você não tem mais direito a utilizar o WhatsApp. Dessa forma, a Claro dá uma certa driblada no Zero Rating, algo que há muito tempo, não só ela, como outros operadores estão doidas para acabar no Brasil, porque elas entendem que o que antes era uma oferta para os assinantes ou para os seus usuários, se tornou um enorme prejuízo, porque a elevada demanda dos usuários faz com que elas tenham que dedicar mais recursos para servidores e backends e sinais para poder fornecer essa internet de uma forma plena para os usuários. E aí, como está todo mundo consumindo mais conteúdo, enviando e recebendo arquivos de grande volume, vídeos e fotos no WhatsApp o tempo todo, então, quem sofre? Quem sofre? Estabelecendo o limite naquilo que é ilimitado. Ou seja, é consumo ilimitado do WhatsApp até que a sua franquia de dados acabe, o que eventualmente pode acontecer se você é um usuário que consome mais internet, principalmente nessas plataformas que são mais visuais, como são os casos do TikTok e do Instagram. Aí você me pergunta, vale a pena assinar o novo Claro Controle 2024? Bom, antes de dizer se vale a pena ou não, é importante deixar evidente que a Claro dá a liberdade para o usuário ficar nos pacotes antigos do plano controle e também no plano pós. Só espero que a operadora não faça aquilo que fez com alguns dos assinantes do plano de internet fixa que é fazer a mudança ou a migração compulsória para o novo plano sobre o pretexto de não cobrar valores adicionais e no final das contas depois vir o adicional no pacote ou na fatura do cliente junto à operadora. Dito isso, eu sinceramente se você está no plano antigo fica no plano antigo se ele oferece mais vantagens principalmente no número de aplicativos que estão disponíveis com o consumo ilimitado ou com um pacote maior dedicado a essas plataformas digitais é melhor você ficar no plano antigo. O plano novo é para aquelas pessoas que não têm outra opção ou que preferem migrar de uma operadora para outra porque sim esses pacotes de dados da Claro até que oferecem algumas vantagens em relação a TIM em muitas vantagens em relação a Vivo. A operadora Vivo consegue ter o pior pacote de dados móveis entre todas as operadoras tanto no plano controle quanto no plano pós-pago. Eu vou um dia falar sobre a Vivo aqui no canal de vídeos abordando os pontos positivos e negativos dos seus pacotes mas esse spoiler eu já posso passar para vocês. Então vale a pena você analisar se você já é cliente da Claro analisar o seu plano atual e ver se o pacote novo oferece algum tipo de vantagem que você vai precisar de forma específica. Em linhas gerais me incomoda um pouco esse WhatsApp ilimitado mas que tem limite em função do pacote de dados. Até faz um pouco de sentido porque a gratuidade ou o ilimitado do WhatsApp está diretamente atrelado ao plano de telefonia móvel e se esse pacote acaba você não tem o direito de utilizar não só o serviço como também o próprio WhatsApp. Tanto que a Claro deixa evidente que você vai ter que contratar pacotes de dados adicionais se o seu pacote principal terminar. E aí você que tem que fazer as contas para saber se vale a pena ou não fazer a migração para o Claro Controle 2024. De novo mais uma vez tem algumas pontas soltas aqui e ali o WhatsApp ilimitado não é limitado está condicionado a sua franquia de dados mas de um modo geral ele pode ter vantagens pontuais para alguns assinantes Viu Dona Claro não falei mal o tempo todo fui ponderado moderado e ainda a oferecer algumas das vantagens que a operadora pode apresentar para os seus clientes Viu Dona Claro Viu Dona Claro